Galo, galo consecutivamente, agora oportunidade aparecendo, você estando bem fisicamente, bem psicologicamente, isso é muito importante e eu espero que seja concretizada essa oportunidade de voltar a jogar e estou pronto para isso. Carlos, a maioria dos momentos em que você atuou, principalmente ao lado do Leonardo Silva, jogou pelo lado esquerdo da zaga e o Léo até vinha jogando pelo lado esquerdo devido ao Ronaldo jogar pelo lado direito. Por essa sua facilidade de jogar mais pelo lado esquerdo, você acha que sai na frente, por exemplo, do Gabriel que joga pela direita ou até mesmo do Gesiel? Eu sempre atuei pelo lado esquerdo, até em outras equipes também, não só aqui, mas eu não acredito só a esse ponto, porque os meninos também sempre treinam do lado esquerdo também, treinam também, eu acho que é mais mesmo pela opção que o treinador vem a ter de quem ele vai pôr para jogar, mas por esse aspecto, eu não acredito que eu saia na frente, porque os meninos também tem qualidade e conseguem jogar desse lado. Ed Carlos, é claro que o jogo é só na quarta que vem e aí tem a possibilidade de recuperar jogadores lesionados, mas caso o Eraso não tenha condições, pelo menos me parece que a questão do entrosamento entre você e o Ronaldo, que já fizeram muitos treinos aqui juntos, pode ser um facilitador, isso pode ser um fato positivo? É um fato positivo, sim. É a forma que eu já sei alguns pontos que o Ronaldo explora mais, ele sabe alguns pontos que eu exploro mais também, então isso facilita um pouco para o entrosamento. Mas eu acredito que já se chegando no final do ano, final do ano praticamente, todos os jogadores já já se habituaram uns com os outros, já sabem muito bem de que forma que outros jogam, então independentemente de quem joga, o elenco já já sabe o que fazer, independente com quem que vai fazer uma dupla ou não. Pois é, justamente nesse ponto, Ed Carlos, que eu ia perguntar, o setor de defesa vai ser o setor mais modificado para esse jogo contra o Vitória. Teoricamente, os quatro jogadores que devem jogar até pouco tempo eram considerados reservas. No caso também dos laterais, Fábio Santos e Carlos César, esses dias até que antecedem até o jogo, podem facilitar para que se ganhe o entrosamento o mais rápido possível? Ajuda muito. Esse período aí, para atletas que não vêm atuando com frequência, como você frisou, ajuda muito. Mas, por outro lado, entra essa parte que se nós que não vínhamos tendo a sequência de jogo como titular, por outro lado, o que o colega frisou aí, nós estávamos já jogando no time de baixo com essa formação e isso facilita de alguma forma. Ed Carlos, a temporada tem sido um pouco complicada para o Dátulo, porque ele tem sofrido com lesões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o momento dele, se você conversa com ele, as ansiedades, da importância que ele tem para o grupo também. É, sempre, sempre converso com ele. Ontem mesmo, eu estava conversando com ele, em um treinamento ali, perguntei para ele como ele estava sentindo. Lesão nunca é bom, não só para o clube, mas para a gente também, porque nós queremos sempre estar bem, em alto nível, para poder atuar, brigar por posições. E, muitas vezes, quando machuca, é ruim para o clube, que está tendo gasto, é para a gente, que estão perdendo espaço. Mas ele agora se encontra com a cabeça boa. Muitas vezes, lesões, atribui, tipo, você machuca, volta, machuca, volta, se atribui muito a departamento médico. Mas, muitas vezes, eu atribuo também a própria culpa nossa, porque, muitas vezes, a gente quer voltar rápido e a gente meio que termina forçando uma barra, que, muitas vezes, o doutor pergunta como é que está, tal, tal, e pela vontade de querer voltar, a gente, não, está beleza, uma dorzinha, tal, mas você vai passando por cima e, muitas vezes, você termina prejudicando no total. Então, agora, o Dátulo teve um tempo, ele teve a consciência de ficar, esperar um tempo para voltar 100%, e eu acho que isso é positivo para ele e, agora, pelo menos, treinando, eu vejo que ele está 100%, com a cabeça boa também e, com certeza, logo, logo, vai estar nos ajudando. Ed Carlos, como que você analisa o Brasileirão dessa temporada? Ano passado, o Atlético brigou pelo título, mas, praticamente, só com o Corinthians. Hoje, a gente pode falar que tem seis times brigando por esse título, entre eles, o Atlético. Está mais difícil que 2015? Ah, cara, no Campeonato Brasileiro, cara, sempre é complicado, sempre é difícil. Eu vejo um ponto positivo nisso, é que, pelo menos, o foco vai sendo um pouco distribuído e quatro equipes aí, vai se distribuindo, não fica o foco só em um e termina que não fica só uma pressão, o peso, só em uma. Então, eu acho que, se nós tivermos essa tranquilidade, essa calma de pensar jogo a jogo e entender que nós vamos ter um confronto direto ainda sobre o nosso domínio contra o Palmeiras, ainda, que é o que está ali na frente, se tivermos essa calma, acho que, na hora certa, chega ali, faltando poucas rodadas, esse splint final, um splint aí que nós demos aí de cinco partidas com vitória, acho que nós vamos conseguir esse título. Ed Carlos, você falou até do splint que o Atlético deu no campeonato, quando estava difícil ali, tinha uma sequência de jogos em casa, vocês colocaram como meta, vencer todos os jogos para subir. Agora, dos próximos cinco, quatro são em Belo Horizonte, tem mais ou menos também esse pensamento aí para dar uma arrancada com os jogos em casa? Nosso pensamento é sempre esse, ainda mais pelo fator casa, sabemos da força que tem nosso torcedor, o quanto nos ajuda dentro de casa, então, temos que nos apegar a isso, nos agarrar a isso, e nós sabemos a pressão que exerce sobre os adversários aqui dentro, e isso é um ponto positivo para a gente, sim. Ed Carlos, você não é titular da equipe, mas está sempre participando, está no grupo desde 2014, quando vem oportunidades como essa, você já pensa também, além de ajudar o grupo, com certeza, mas você pensa também no que pode acontecer futuramente, você tem um contrato até o final do ano, essas oportunidades poucas já servem para mostrar também para o clube futuramente? Sim, sim, sempre, eu procuro pensar aqui cada dia como se fosse o último, sempre foi assim desde que cheguei, quanto a vinha jogar ou não, isso é a opção do treinador, seja ele qual for, mas o mais importante é você estar bem. E quanto ao contrato, eu tenho certeza, se eu estiver pensando exclusivamente no galo, ser campeão, independentemente de que eu fique ou não, se eu não ficar, ser campeão, vai sair para uma situação bacana, uma situação boa, campeão pelo Atlético, você sai daqui e vai para uma situação bacana. E outra coisa, sendo campeão, muito poucas mudanças vão ter no elenco também, então é um fator positivo, então para isso tem que mostrar, não só em treinamento, tem que mostrar em jogos, oportunidade aparecendo, tem que agarrar com unhas e dente. Ed Carlos, hoje a gente viu o Giovanni voltando a treinar normalmente, e é uma pausa grande, você acha que é uma chance também de recuperar outros jogadores que estão no departamento médico e podem ser úteis já na quarta-feira, dependendo da recuperação? Sim, sim, quanto mais tiver opções para o treinador estar escolhendo, isso é importante para o grupo. Estamos entrando em uma reta final do campeonato, de que todo jogo é uma final, quanto mais tiver apto pronto para o jogo, é importante, não só para o Marcelo, mas para a gente também, que tem uma confiança maior para conseguir as vitórias. Obrigado.